O ENAD 2017 será aplicado no dia 26 de novembro. A prova mede o desempenho dos estudantes de ensino superior referente aos conteúdos, habilidades e competências adquiridos em sua formação. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos, ciclo que se repete a cada três anos. O exame é o principal item de avaliação da qualidade de cursos de instituições de ensino superior do país. As instituições consideradas insuficientes sofrem punições e correm o risco de serem fechadas. A prova é obrigatória. Quem faltar vai ficar impedido de receber o diploma, mas não há motivo para pânico, pois não existe um desempenho mínimo obrigatório. Os cursos são avaliados com notas de 1 a 5. Devem fazer a prova os estudantes que estão no início dos cursos avaliados e aqueles que estão próximos à conclusão.